Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Robbins, se não é nada, já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal e já vou avisando, esse vídeo vai ficar longo, porque eu quero fazer uma rota de como ficar forte, como conseguir endo, como conseguir crédito e como conseguir upar seus mods, pegar os mods galvanizados, então segura, pega um cafezinho aí que vai ser bem longo o vídeo, beleza? Seguinte, meu amigo, você começou a jogar Warframe, certo? Bom, no princípio, você começou a jogar Warframe, você tem lá Volt, Mag e tem Excalibur, tá? Mas digamos que por acaso você não gostou muito daquele Warframe e você queria trocar por um outro Warframe, tá? Vai ter vários Warframes, tá gente? Mas eu vou usar aqui o Neza como exemplo, porque ele é muito tanque, então vai ter missão de sobrevivência em alguns lugares que seus inimigos são muito fortes e talvez você não tenha como ficar muito, né, ficar vivo, né, porque os inimigos são mais fortes e talvez suas armas não estão muito passadas. Então vou fazer aqui um trajeto, tá? Uma rota de como se eu fosse fazer uma conta, se eu fosse escolher um Warframe, qual usaria sem ser Excalibur, sem ser Mag e sem ser o Volt. Show! Primeira coisa que eu tenho que fazer, gente, é saber que no seu clã, tá? O que que seria o clã? O clã é um... você pode entrar aqui na nossa live e... na live, mais fácil, né? E pedir pra me adicionar no seu clã. No clã, você vai ter acesso a uns itens, tá? Eu vou ver aqui na navegação, tá? E você vai ver aqui, tá vendo? Tem um Dojo, tá? Quando você fica a... faz amizade ou participa de um clã, você tem acesso a um Dojo. No Dojo, você pode comprar esse Warframe que eu vou mostrar pra vocês aqui e como vai comprar e como fazer. Show! Fica aí que eu espero não me enrolar muito, porque é muita informação pra passar pra vocês. Eu quero mostrar passo a passo como você conseguir, tá? Digamos que você falou, tá? Ah, Dan, não quero... não gostei da Mag, ela tá morrendo muito, então vou dar uma opção aqui no personagem um dos personagens tão... muito tanque do jogo, tá? Chegou aqui, ó, no seu... o meu tá... gente, isso aqui é diferente, tá? Cada Dojo, cada clã tem uma... uma... uma temática, tá? Vou apertar ESC aqui, você vai fazer viagem rápida e vai ter aqui, ó, Laboratório Teno, certo? No Teno, gente, vai ter vários itens, tá? Entre eles, se você clicar aqui em cima, ó, tem o Warframe, você vai fazer o quê? Você vai comprar as partes, tá? Ó, vem aqui, ó, o Nesa, tá? Você pode replicar, você compra essa parte pro 35 mil de crédito. Show! Que é o BP. O... o Nesa, é... sistema, você compra aqui por 15 mil de crédito, tá vendo? E assim vai. Você compra as quatro partes. Se você quiser comprar outras armas aqui, ó, eu daria duas dicas, tá? Que seria bacaninha. Essa arminha aqui, a Ática, eu mostro a build que eu montei, a Marcia 7. É uma arma interessante, dá pra jogar um pouquinho. E também temos aqui uma secundária, que é a nossa castana, tá? Mas não são as mais fortes do jogo. Eu só vou mostrar aqui, como vocês vão ver, eu com uma build. Então eu peguei, eu aproveitei aqui e peguei o que eu achei mais interessante no dojo pra usar. Show! Então eu tô usando a Ática, tá? Que você vem aqui, também compra o diagrama dela, tá? E a nossa castaninha. E o que eu achei mais forte, tá? Opa, a castaninha, cadê? Aqui, ó, a castaninha. Show! Beleza? E aí você fez isso aqui. Pode eu sair daqui do nosso dojo e vou mostrar pra vocês aqui o que vocês vão ter que fazer. Certo? Bom, primeiro passo, gente, é você saber que você vai usar endo, muito endo e muito crédito. Pra quê? Você precisa, tá? Upar os seus mods, tá? Se for vir nessa maquininha de mods, vou pegar uns mods aqui, ó, tá? Se você vir aqui, ó, clicar aqui, né? Um mod desse, né? Confirmar. E vem aqui, ó, iniciar a fusão, né? Você, pra tá deixando ele bem forte, você tem que fazer o quê? Gastar, né? Ó, pra maximizar, né? A força do seu, ó, ele sem nada, ó, aqui, ó, esse mod sem nada dá 25% de capacidade de escudo. Se eu colocar no máximo, ó, vai pra quanto? Vai pra 235, só que gasta 10 mil de endo e 500 mil quadre de crédito. Fechou? Não, como é que eu faço? Bom, deixa eu só cancelar a fusão aqui, ó. O primeiro passo, o mais simples, se você pegar aqui, ó, os mods que tem duplicados, tá vendo aqui, ó? Duplicados, tá vendo? Você tem por ordem, ó, recente, tá vendo? Raridade, põe duplicados aqui, ó, duplicados. Pega os mods que você tem aqui, ó, eu vou pegar 100 mods desse aqui, ó, né? Eu vou vender 100 modzinho desse, ó, confirmar. Vou aqui vender, ó, por endo, tá? Dá quanto? 500 de crédito. Opa, 500 de endo, tá? Falando em créditos, né, ó, tá vendo aqui? Não faz, não venda por crédito, gente, tá? Os mods faz só isso, tá? Calma que eu vou explicar pra você, tá? Essa é uma opção pra você fazer. O que que você vai fazer feito isso, gente, ó? Tu vai fazer o seguinte. Deixa eu tirar essa chavinha aqui pra não te confundir, tá? Você faz a Terra, faz todos, todos os mapas, gente. Faz todos os planetinhos, tá? Faz tudo. Por que acontece? Você vai ter, você precisa, vai todos, tudo vai piscando. Não é dano, não quero só fazer essa linha. Não, faz tudo. Por quê? Pra você ter acesso a um alerta, que é um alerta que vai te deixar rico. Calma que eu vou voltar aqui, tá? Quando você for liberar todos os planetas, vai fazer missão por missão, vai chegar maior, você vai chegar aqui, ó, em Netuno. Aqui que você vai começar a ficar rico de crédito. Por quê? Nessa missão você investe 30 mil, certo? E você ganha 105. Aí você tem um lucro de 65. Na última missãozinha, você investe 50 e ganha 250. Tem um lucro de 200. Se você tiver com bônus de crédito, vem o dobro. Tá? Então aqui que a gente fica rico, né? Você vai, pô, mas como que o Dan tem tanto crédito, né? Por que tem 62 milhões? Por isso. Show? Bom, aí que vai se acontecer. Quando você liberar todos os planetas aqui, ó, vai fazer missões, vai chegar uma hora que você vai chegar em Deimos, tá? Aqui que é o pulo do gato, tá? Em Deimos tem uma missãozinha que vai começar a formar mais crédito. Opa, desculpa. Mais Endo, tá? Que aqui, ó. Deixa eu dar um pulinho aqui, ó. Só que antes você vai ter que fazer umas três jornadas, tá? Mas eu vou mostrar primeiro esse NPC aqui, que você vai conseguir os Endos, tá? Mas depois eu vou falar quais são as jornadas que você tem que fazer, que é pra ontem, tá? Apertei ESC aqui. ESC, tá chovendo, hein? ESC, viagem rápida. Vamos falar com a mãe, tá? A mãe aqui, ó, vai ter uma... Nessa, ó, nesse contrato de recompensas, essa missãozinha. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, tá? Pode ser outra missão, tá? Clica em vez do mouse. Sempre vai ter aqui, ó, uma das recompensas vai ser o quê? Endo. Tá vendo aqui, ó? É bacana. Você faz cinco, cinco, dez missão. Então, você vai pegar muito Endo aqui. Show? Tá? Enquanto você não tem lá no Nibiru Obitragem. Tá? Agora eu vou mostrar pra vocês aqui quais são as jornadas que você vai precisar fazer. E eu vou te mostrar aqui a build de uma arma que vai ser top pra você, tá? Bom, primeira coisa que eu tenho que fazer, gente. São três jornadas que você vai ter que fazer. Tem mais, tá? Tu vai ter que fazer coração de Demas. Protocol Deathlog. Esse Protocol Deathlog aqui, ó, vai te dar acesso a uma arma. Que é essa que eu vou mostrar na minha build, ó. Essa arma aqui, tá vendo? Chores, tá vendo? A Chores, tá, gente? Sokai fazendo Deathlog. Deixa eu ver se tem aquisição aqui pra vocês. Ó, aquisição, tá vendo? Protocol Deathlog. Tá vendo aqui em cima, tá? Então, tu vai ter que fazer o quê? Fazer o Protocolo aqui, tá? E também fazer coração de Demas. Então, tem o Protocolo. Vai ter que fazer também Zaynman. Tá vendo? Anjos Zaynman vai ter que fazer também o Novo Estranho. Faz o Novo Estranho também. Pode fazer Centroal Elite. Depois você vai ver o porquê. Segundo Sonho tem que fazer também. Rapaz, é muita coisa, né? É. Que são os essenciais, tá? E também o coração de Demas, tá? O coração de Demas, Protocol Deathlog e Zaynman. Também faz o Novo Estranho. Faz o Segundo Sonho. E o... Deixa eu ver o que é importante também você fazer aqui, ó. O que é importante você fazer... O sacrifício também, tá? Esse é o que é importante você fazer. Você tem que ver tudo, né? Mas esse você tem que fazer. Show? Então, vou mostrar aqui a buildzinha que eu montei com essas armas, tá? Que é aqui, ó. Vamos falar um pouquinho sobre o Neza. Vou deixar um vídeo pra vocês sobre o Neza, tá? O Neza, gente, se você quiser comprar o Prime, tá? Também pode comprar o Prime. Deixa eu mostrar quanto tá custando o Prime aqui, ó. Ele é baratinho, tá? O Nulink aqui, ó, tá? Tá custando 50 platinas, tá? Beleza? O normal, como você viu lá, tá? Que esse aqui que eu tô usando, você pega lá no seu dojo do clã. Belezinha? Show de bola? Então, se você quiser comprar o Prime, tá aí. A buildzinha é pro mesmo, tá? Show? Então, estamos aqui pensando aqui. Eu quero um personagem tanque, tá? Então, pode perceber que eu não tenho nenhum arcano, tá? O que que acontece? O Neza, ele cria a terceira habilidade. Ela cria esse aro, tá? E esse aro, ele absorve o dano. E em vez de você receber o dano, recebe no aro. Quando ele acaba, quando acaba esse aro de receber o dano, você perde o 3 de novo e vai receber um monte de dano dos inimigos. E vai acumulando. Aí você fica invulnero 3 segundos e aí o aro vai aumentar mais ainda a sua capacidade de receber dano. Show? E o que oferta diretamente essa proteção é armadura e força, tá? Se você fez todos os planetas lá e já tá liberando os planetinhas, você já tá conseguindo pegar o Flow. Já tá com o Vitalis pra caninha, já vai tá melhorzinho. Show? Tá? Beleza? E aí tá com a nossa Shores. Nossa minha buildzinha aqui pra você fazer o Steel Pet com ela, tá? Esse mod aqui você vai pegar fazendo sacrifício também. Você vai pegar os mods Umbra. O resto é nada muito difícil. Esse aqui é missãozinha de assassinato em Júpiter. O Copa Loliste, tá? É um pouquinho mais chato, né? Mas você pode usar o normal se você não tiver também. Beleza? E bora. Bora pro vídeo aqui. Vamos lá mostrar pra vocês aqui na prática a nossa buildzinha aqui. Aí tem aqui a Ática, tá? Nossa Áticazinha, tá? Tá com 600 e pouco aqui, ó. Tá vendo? Tá um glacial, tá? E o mais forte que eu tô usando aqui também é a castana, tá? Que eu tenho um tiro duplo aqui, ó. Explosão e corrosivo, tá? Ó, 12 mil de dano. Beleza, né? Mas o nosso Cirejo do Bolo é a nossa Shores. Tá? Que aqui, ó. O que que é interessante com essa arma aqui, gente? Como você não tem... Você não tem ainda habilitado as escolas de foco. Você não vai poder usar uma habilidade que é estacar o combo e não perder muito rápido, entendeu? Essa arma, você vai combando ela. 1x, 2x, 5x, 10x. Quando chegar no 12, ela não decai. Ela só vai... Permanecendo a missão, ela vai ficando cada vez mais forte. Estaca com 12x e fica 12x, tá? Então você vai tratar com a arma que você faz o aço com ela. Beleza? Então vamos fazer aqui, ó. O que que você vai fazer? Você tá com a linha bonitinha. Já tá com isso aqui, tá? Lembrando, né? Pegou os mods duplicados. Você vendeu todos os mods duplicados na maquininha. Vai liberando os planetas, tá? Chegou aqui. Pegou um pouco de Endo, né? Neclarist e tal. Pissou de crédito. Pega aqui em Index. Aí chegou uma hora que você liberou todos os planetas. Caramba, agora. Liberou todos os planetas. E agora, Dan? Aí que vem a segunda parte. Você vai falar com esse personagem aqui, ó. Deixa eu vir aqui, ó. No sindicato aqui, ó. Sindicatos. Neutro. E já falar aqui com o nosso Tenchim. Vou lá visitar ele primeiro pra vocês verem, tá? Eu falei, né? O vídeo vai ficar um pouco longo. Porque é muita informação. É uma rota, né? E mais ou menos eu tô fazendo uma timeline pra você começar a ficar forte. Quando você liberar todos os planetas, gente, você vai ter acesso a isso aqui, ó. Ao Tenchim. Tá? Nele vai ter aqui Honra do Percurso de Aço, tá? Nele, você vai pegar esses adaptadores, tá? Esses adaptadores, você vai ter acesso a colocar uns arcanos, tá? Pra suas armas primárias e secundárias. Onde eu vou ficar cada vez mais forte, tá? Mas isso aqui é depois que você fizer um outro passo, tá? Vamos lá agora. Você vai perceber que você vai apanhar um pouquinho aqui, tá? Porque ele vai te dar uma chavinha. Onde os inimigos já vão começar a level 100 mais. Que vai ser isso aqui, ó. Presta atenção, ó. Ele vai te dar essa chavinha aqui, tá vendo? Aqui, se eu vim pra cá, o inimigo é level 27, né? Se eu fizer no Aço, os inimigos... Aqui, ó. Vai estar level tipo... Deixa eu pôr aqui no Aço. Deixa eu pegar o mapa que já libera aí. Deixa eu pegar aqui, ó. Vendo aqui, ó. Se eu não fizer no Aço, aqui em Draco, os inimigos vêm level 12 a 17. Deixando aqui no Aço, os inimigos sabem o que eles vêm? 112 a 117, tá? Ó. Pergunto de Aço, inimigos level 100 mais. Vida, armadura e escudo 250%. Só que é o seguinte. Ó que interessante. 100% de chance de obter recursos. E 100% de chance de obter mods. Lembra? Que a gente quer pegar os mods duplicados pra onde a gente tá vendendo? Tá aí uma boa chance, tá? Mas antes de você fazer isso aqui, de você ficar apanhando, você tem que fazer o quê? Tu vai fazer o seguinte. Tu vai fazer isso aqui, ó. Esse alerta aqui, ó. Dá preferência de sobrevivência. Ou até dá pra fazer com defesa, mas faz em grupo. Uma dica bem boa pra vocês. Aperta ESC aqui, ó. ESC. Opções. Tu vai vir aqui, ó. Em Sistemas. Tu vai deixar a América do Norte. Limite de latência 400. E aqui embaixo, agora a gente tem isso aqui, ó. Jogabilidade em múltipla forma. Deixa habilitado, tá? Porque sempre vai encontrar alguém pra eu jogar com você, tá? O que tu vai fazer? Nessa missãozinha aqui, ó. Tá? Nessa missãozinha aqui, ó. Opa. Você vai farmar ESCENCIA VITUS. Por quê? É importante ESCENCIA VITUS? É. Por quê? Essa. Esse mod aqui, ó. Que vai cair. Esses itens ESCENCIA VITUS. Você vai comprar uns mods. Que é onde você vai realmente deixar a sua arma forte pra você fazer percurso de aço. Beleza? Então, antes de fazer percurso de aço, você vai farmar ESCENCIA VITUS. Vai conseguir pegar os mods Adaptation. Outros mods. E aqui que você vai ficar rico de endo. Mas calma. Vou te mostrar depois que você pegar bastante ESCENCIA VITUS e vai fazer. Tu vai vir aqui, ó. Tu vai vir aqui, ó. No sindicato. Tem aqui. Hábito do X, tá? Clica nele aqui, ó. Visita eles. Vamos lá visitar eles. Você vai, depois que pegar esses hábitos, tu vai precisar trocar por uns mods. E aqui vai gastar endo e crédito pra caramba, gente. Aqui vai gastar endo e crédito, tá? Ó. Fica de costa aqui, ó. Você vai sair de frente, fica de costa. Tu vai vir aqui, ó. Nesse NPC aqui, ó. Tá? É aqui. Vem, eu tenho 130. É aqui que você vai trocar ESCENCIA VITUS por mods encompanizados, tá? Cada um desse custa 20. Mas presta atenção. Isso aqui pra upar, rapaz, vai gastar endo pra caramba, tá? Então tem pras armas primárias, tá? Pra escopeta. Tem pra pistolas, tá? E pra rifle, tá bom? Então você tem aí pra deixar muito forte, tá? Então tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. São quase 200 ESCENCIA VITUS pra precisar, tá? E muito, muito, muito recurso. Tem também algumas outras coisinhas aqui, tá, gente, ó. Entre eles, que é interessante depois você pegar, ó. Esse mole aqui é muito bom, ó. Talvez você farme lá, tá, gente. Na missão de arbitragem, tem chance de cair lá, tá? Todos eles caem lá, tá? Mas esse aqui é muito bom. Porque esse aqui, não no caso do NESA, que não precisa, tá? Mas outros warframes você vai usar muito pra você fazer missões de sobrevivência no aço. Aqui no Steel Pet, tá? Deixa eu sair daqui um pouquinho. É, o vídeo fica longo porque não tem jeito, né, amiga. É muita coisa na cabeça pra te explicar com pouco tempo. O que tu vai fazer? Tu chegou aqui, gente, ó. Né? Fez essas alertinhas? Você fez aqui essas missõezinhas aqui de... De... Arbitragem, certo? Vai ter farm de Endo aqui. A cada 5 minutinhos tem farm, tá? Com 5 minutinhos vem Endo, vem Escultura. Vem os mods, tá? Tem as rotações de A a C. Tá? Depois de 20 minutinhos, é toda a rotação. É A... Acho que é A, B, B, C, 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 se não me engano. Acho que é isso daí, tá? Aí a rotação C, se não me engano, acho que 20 minutos. Já pode vir um... Adaptation? Os mods de Adaptation? Não sei. Compensa você ficar 20 minutos mais, tá? Pra você pegar mais itens. Show? Eu consigo fazer missões de sobrevivência com Nesda ou missões de defesa, pode ser, tá? Mas deixa o jogo em grupo, tá? Lá você vai formar um monte de escultura. Que é isso daqui, ó. Vou mostrar pra você aqui, ó. Opa! Ele escorrega, né? Aqui você vai ter... Oxi, apertei outra maquininha aqui. Essa aqui. Você vai formar isso aqui, ó, gente, ó. Muito, 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 muito mesmo. Tesouro Ayatã, tá? Lá, você vai pegar algumas esculturas dessa. Só que é o seguinte. Se você pegar uma esculturinha dessa aqui, ó. E vender ela. Ela custa 2.000 de Endo. Mas se você vender ela cheia, é 3.400, tá? E assim vai, ó. Pegar uma esculturinha aqui, essa aqui, ó. 4.125, tá? Se ela estiver cheia, 1.425. Mas cheia do que, gente? Isso aqui, ó. Se eu pegar essa aqui, ó. Tá vendo? Ela não tem nada dentro dela, tá vendo? Aqui, ó. Você vai colocar o quê? Você vai colocar as suas estrelinhas Ayatã aqui, ó. Deixa eu clicar em inverso. Aqui, ó. Tá vendo? Ó, põe uma estrelinha azul aqui. Tá vendo? Ó lá. Põe outra aqui, ó. Ó, clico, seguro. Tá vendo? Isso vai valorizando a sua... A sua escultura, tá? Deixa eu colocar aqui de novo. Beleza? Vou põe alto e salar. Posso vir aqui, ó. E alto e salar. Tá, ó. Beleza? Show? Isso vai formar bastante em arbitragem, tá? As esculturas... Essas estrelinhas você vai encontrar no mapa. Fazendo missões. Não deixa passar desapercebido isso, tá? Feito isso, tu vai fazer o quê? Tu vai visitar um NPC aqui, ó. Que é o Botanho de Amaru. Beleza? Vamos lá. É ela que vai trocar nossas esculturas Ayatan preenchidas, né? Por Endo. E aí você vai começar a gostar disso. Você vai gastar muito Endo, tá? Lembrando que em arbitragem tem muita rotação que vai cair muito Endo, tá? Depois que você liberou a arbitragem, você não precisa mais fazer Demos, tá? Você vai fazer um Demos antes de você liberar a arbitragem. Liberou a arbitragem? Tá forte. Tá com cinco a vivo? Aí tu faz isso aqui. Que é a sua rota de fazer crédito e Endo. Deixa eu... Vamos lá. Ó. Esse NPC aqui, ó. Bem na minha frente, tá? Beleza? Quero... Aqui, ó. Extrair Endo dos meus itens Ayatan, tá? Vamos lá. Deixa eu pegar um item que eu sei que vai cair lá. Tem várias esculturas. Se você pegar essa aqui, ó. Essa... Deixa eu pegar uma escultura bem vagabunda aqui, ó. Essa aqui, ó. Certo? Lembrando, tá vendo? Deixa eu colocar aqui duas delas. Tá vendo? Duas delas, tá vendo, ó. Tá vendo como não compensa vender? Dá pouco Endo, tá vendo, ó. Agora, se você tiver ela preenchida, ó. Duas delas. Já dá 2.800. Tá vendo, ó. Então, por isso não compensa vender ela sem estar preenchida, ó. Tá vendo? Olha lá. Duas preenchidas, R$650. Duas não preenchidas, muito baixo. Entendeu? Então, aí você vai estar fazendo muito Endo com isso. Show, gente? Bom, basicamente seria isso aqui. E essa bíbliazinha aqui... Quer mostrar no aço como funciona ela? Vamos lá mostrar rapidinho o nosso bônus pra você ver que essa bíblia do Neza, tá? Funciona muito bem no aço. Olha que pode deixar até melhor, tá, gente? Tá? Então, vamos lá. Só pra você ver aqui, ó. Né? Somente mostrar aqui, ó. O nosso Neza aqui normal, tá? Né? Tá? Não tô com os Arcanos, tá? Beleza? A gente vai apertar a missão, vai apertar o 3 e vamos fazer a missãozinha ali, tá? E aqui temos nossas Shores, tá? Que a gente vai matar os inimigos no level 100+. Vamos lá. Vê na prática. Você vai apanhar? Talvez não, talvez sim. Não é muito. Vou deixar o jogo solo aqui, que eu posso pausar. Vamos aqui na navegação. No pé ao mapa que tem inimigos mais fortes. Vem aqui, ó. Vou deixar no percurso de aço, ó. Já habilitei, né? E vamos aqui em... Pode ser séries, tá? Draco, são Grinir. Beleza? Ó, leve os cento e poucos, tá? Qual que é a ideia, gente? Lembra? A nossa Shores, ela vai combando, né? 2x, 3x, 5x. E ela não cai. Só não pode usar o ataque pesado, tá, gente? Tem que apertar o... Aperta só o E, tá? Usa o E pra matar, né? E depois você aperta o E e segura. Vai fazer isso, ó. Dá um exemplo, ó. Tô aqui, eu fico fazendo isso, tá vendo? Ó, vou bater nos inimigos. Pá, 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 tá? E aperta o E e segura, assim, ó. Ó, aperta o E e segura, tá vendo? E é isso que vai ter o nosso dano, ó. Tá vendo? Ó, tá vendo? Beleza? É isso que a gente vai fazer. Show? Vou vir aqui, ó. Brown. Eu vou ficar invisível agora, mas eu tô usando uma... Uma... Os mods da minha... Parazon, que me deixa invisível, tá? Mas eu vou esperar acabar aqui, pra vocês verem aqui, ó. Deixa eu ir pra lá. Ó, fez aqui, ó. Presta atenção, ó. Ó, vou apertar o... Fiquei invisível. Aperto o 3, segura, ó. Tá vendo? Ó lá. 7. E aperto o 1 agora. Agora aqui eu vou começar a combar, ó. Tá? Ó lá. Depois você vai vir aqui, assim, ó. Pega o inimigo aqui, ó. Aumenta o combo dela, ó. Ó. 2x, 3x, 3x. Tá vendo? 3x, ó lá. Tá vendo? Tá ficando um lugarzinho. Fica muito apertado aqui, ó. Aperta e segura, tá vendo? Ó, ó lá. 6x, tá vendo? Quanto mais inimigo tiver, melhor, tá? Ó lá, ó lá. Ó lá. 8x. Ó lá. Viu? Ó, ó. Toma perto o 3. Fica esperto com o 3 do Neza, tá? Porque, assim, quando ele apanha, vai tirando ali do... 1 de novo. Ai, vai. Vai. Não precisa esperar 1. Usa o 1 também, esquece disso. Tá? Ele tira aquele status, tá? Então, basicamente, assim, sempre o motivo dele e sempre o 3. Opa. É. O 1 e o 3. Tô com a minha mana. Pode usar também. Se tiver energia, usa o ult, tá? Precisa. Ó, 12x, beleza? Ó lá, ó. Beleza? Se aqui tá dando esse estrago todo, gente, imagina no normal, tá vendo? Aí você vai fazer... vai humilhar os bichos. Beleza? Deixa um lugar melhor pra ficar, né, mano? Opa, aperto o 3. Fala, tá vendo? Quase desculpa o morro. Lembrando, força e armadura, influência direta também, tá? Tá só ferrando todo o bicho. Deixa eu achar outro lugar. Ficar, né? Aqui tá muito ruim. Eu tô no cantinho. Terrível. Deixa eu lá perto do lag-suporte. Deixa a elesinha atrás de mim. Os arcanos... Ah, gente, eu vou pegar o S aqui, ó. Lembrando, ó. Olha que interessante. Não esquece de fazer a Night Wave. Por quê? Na Night Wave vai dar uns arcanos. Aqui são 3, tá vendo? E tem uns muito bons, porque esse aqui, ó. Esse Energize. Tá vendo? Com ele, eu teria mais energia com mais facilidade, tá? E sem falar que tem outras coisinhas interessantes aqui, como espaço de Warframe, alguns mods, tá vendo? Então não deixa de fazer as missões, tá? Deixa eu ir aqui e pegar essa aqui, ó. Porque eu esqueci de, né? Tá aqui. Pega o de baixo também. Ui, tô usando a minha arma. Show. Ó, pode ver se você veio, ó. Ó, ó lá, ó. Tô com 12x atacado ainda, tá vendo? Olha no cantinho, ó. Tô com 12x, tá vendo? Viu que não acabou? Isso que é bom nessa build, tá vendo? Emperta um. Emperta um 3 de novo. Quase que eu sou o saco ali. Show, né? E vai dando aqui, ó. Falhando um pouquinho desse... Opa, é que é o 3 de novo. O 3 que me deixa vivo, entendeu? O 3 de novo. Deve para cima dá um dano, né? Ai. Eu vou apanhar aqui Aqui eu joguei um boletim de mana, tá gente? Vou cuidar da minha energia O que é importante com o tempo Você fazer isso aqui, tá vendo? Esse gerador de energia Como não caiu energia Aí eu apertei um deles Pra poder gerar energia pra mim Mas aí é outra questão Depois vocês vão aprendendo aí Se você assistiu o Baby Frame ali, você vai entender Vou usar a ult aqui Aqui eu usei a ult do Nesda Eu vou pegar lá Eu vou pegar lá 15 segundos Esqueci esse detalhe Ele exporrega pra dar com o pau Acho que não vai dar não aqui 9 segundos Vamos lá 30 metros Aqui Aqui Vai 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 2 1 2 Vai Vai Foi no final do final, amigo Vamos lá pegar outro também aqui Tá? Então a coisa a gente ficou 5 minutinhos daqui Vamos ver a hidração aqui, tá? Vambora Que aqui não vai dar não Ó, aperto 1 aqui Show E Tem um acólito, gente, mais pra matar Mas é que não vai se valer tempo, tá vendo? Ó, tá vendo ali, ó 12x pra destacar, não, entendeu? Lembrando, né, que se você tá passando aqui no 1, ó 1 ativo vai te recuperando sua vida, tá? Deixa eu fazer isso aqui, ó Sempre deixa o seu 1 ativo aqui, tá? É isso que vai ter que recuperar sua vida também É isso que vai ter que recuperar sua vida também Hum, acho que dá pra matar com acólito ainda, sabia? É que você tá ficando com mais suporte que ele tá caindo, né? Eu fiquei olhando ali o mapa Eu queria colocar acólito, né? Cadê ele? Um outro suporte de vida é agora disponível Um outro suporte de vida é agora disponível Cadê esse suporte? Cadê esse suporte? Deve ser estar nele, né? Estou fechando tudo Agora sim Ah, morreu Olha lá, foi, tá vendo? Acertei nele, né? Aperar o 3 pra não morrer E vambora Vem pra cá Rapaz, cadê o live suporte ali? Não é isso que eu faço, bestaura Ai, pai, tá muito longe Nossa, eu tô indo pra baixo Não, vai Tô indo pro lado errado Mas tá bom, vai Tô indo pro lado errado Mas já tá fisa cagada, né? Vamo lá Vamo lá Vamo pra instalação agora Você já vai jogar melhor que eu Vai jogar melhor que eu, né? Com certeza vai Vamo pro lado Opa Rapaz, tô bastando aqueles bêbados É pra cá Vamos lá Você viu como ele respira? Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Pela, peste Deixa eu ir embora Aqui Aqui, ó Por aqui, ó É agora acertei a passagem a passagem o que acontece aqui no aço quando acaba o tempo a coisa fica mais complicada tá deu pra matar a corda, deu pra mostrar a bidezinha e o que vai acontecer se você tiver uns arcanos pra colocar no seu personagem fica até melhor estou de bola gente espera que tenha gostado do vídeo, então aqui você vai farmar o que? esses de aço vai farmar esses mods, esses arcanos o que acontece, no percurso de aço você farma esse aqui, esse de aço aonde você compra os adaptadores e vai farmar os arcanos deixa a sua arma primária e secundária muito mais forte, deixa eu mostrar aqui pra vocês esses arcanos e aí fica mais fácil, a gente vai completinho e aí eu mostro também o que dá pra farmar também com relação nesa, digamos se você ficou forte e tal e aí você faz o que gente, que vai dar muito mais prazer de jogar com o tempo é você deixar aqui, colocar os arcanos aqui você vai colocar o energize o energize é bom e aqui eu acho o fúria depois eu vou pensar num arcano bom pra colocar nele aqui um arcano legal aqui fúria no aceito crítico, 60% de dano da arma contra o corpo opa, aqui é legal se você for o fúria, esse aqui fica bom pra caramba aqui show de bola? e aqui, na ática digamos que você jogou bastante você vai atacar uma arma melhor, tá? mas digamos que fosse essa arma aqui, tá? você pega um arcano aqui, ó ao matar, 30% de dano mas até lá, gente, sabe o que você vai fazer? vou deixar uma bíblia pra você montar aqui que você fala, caraca, dano qual que você vai fazer depois com o tempo? é o seguinte vou deixar duas arminhas pra você aqui cadê? não, eu tenho medo vai matar inimigos, acertos de precisão, não esse aqui, ó aí o que você vai fazer? com o tempo, se você estiver muito forte, tá? você vai fazer uma coisa bem simples presta bem atenção, meu amigo se você estiver com o Neza e fizer isso, ó olha só você vai vir aqui, ó quando você chegar no Masia, acho que é 9 tá? você vai vir aqui no mercado e vai escrever isso aqui, ó fantasma você vai escrever fantasma tu vai comprar essa com o Masia 9 presta bem atenção, tá? quando tu for com o Masia 9 tu vai vir aqui, ó comprar esse diagrama tá? tu vai fazer essa arminha aqui até lá você vai dar bem forte agora, vamos ver essa arma aqui na mão do Neza tá? essa arma aqui, ó tu vem aqui, ó e vai por essa fantasminha aqui tu vai estar com os mods já fortes, que eu sei, né? com o tempo tu faz uma, sabe dizer, com os galvanizados aqui, ó vamos pôr uma com 3 status aqui só pra brincar, tá? essa arma aqui tá com explosão, radiação, corrosivo você faz o posto de aço suave, tá? então deixa uma bilhãozinha aqui pode ser fazer fantasma faz essa arminha aqui você vai ver, rapaz o estrago que você vai fazer beleza, gente? então é aqui que você vai colocar esses arcanos, lembra? esses arcanos porque os adaptadores estão lá no no Tenshin aonde você tem que farmar essência de aço pra trocar o adaptador e colocar na sua arma show? e aí, rapaz GG GG o jogo, tá? e aqui tu aí depois tu vai fazer o quê? aí vai dar uma arma melhor aqui, aí tu vai fazer armas curvas, meu amigo aí tu vai pegar uma arma dessa aqui, ó uma arma curva dessa aqui, ó show? e aí tu vai fazer com 3 tipos de elementos com isso aqui, ó que vai estar com radiação, corrosivo e magnetismo com com esse modzinho também instalado desgavaneirizado rapaz essa bichinha aqui fica monstro aí tu vai falar porra, mas Dan aí podia estar mais forte ainda é, aí tu vai pegar o quê? tu vai pegar um flow não precisa ser isso aqui não, tá? tu vai estar upado, né? aí tu joga aqui, ó um flowzinho desse aqui, ó tu joga aqui um de um contínuo também prime entendeu? com a cana tudo full aqui aí fala venha venha pergunto de aço que aí você vai dar um couro quer ver? vamos fazer um testezinho aqui finalzinho só pra você ver a diferença que vai ser vamos lá agora aqui, ó vamos lá no Draco ali, ó vamos ver, hein? o que vai acontecer? e eu vou testar também agora essa arma, né? com aqueles dois arcanos, né? você viu aqueles arcanos lá que eu tô usando? né? vamos ver a diferença aqui, ó vem cá né? e grau vou colocar uma bolachinha de mana aqui no chão pra encher tá? os inimigos vêm aqui olha só olha só essa arma aqui, ó presta atenção presta atenção, ó vou começar a matar os bichos, ó apontar as minhas peto 3, né? olha só, olha só cadê? cadê os inimigos? peraí deixa ela forçar por ocaso o dano é que o ki-7 seria viral, tá gente? mas dá pra você ver que o negócio já começa, ó deixa eu aperta um aqui aperta o 3, né? pra morrer tá? aí você vai aprender depois a montar o elemento certinho aqui o certo é uma arma de viral, tá? que mata muito mais rápido os bichos show? agora vamos usar a nossa Shores aqui agora deixa eu só colocar, né? lembra, né? que vai ficar muito rápido, ó vamos usar o outro para andar pra lá e pra cá pegar a boinha, né? pego 3 acho que o X já está batendo isso, né? se for pra cápsula aí você vai fazer o que? tu monta uma build aqui de viral tá? porque o nosso Grilly eles recebem mais dano de viral então, show? porque aqui o corrosivo não é muito bom, não, tá? pegar um saúte aqui, opa deixa eu pegar essa saúte aqui tem a Bíter deixa eu pegar um lugar um pouquinho melhor, né? porque tem um lugarzinho também muito zoado, né? deixa eu pegar mais pra cá espero que eles venham pra cá acho que eles venham pra cá acho que é um lugarzinho melhor acho que é um lugarzinho do Mabo que é só 4 aqui pra lutar olha a diferença do Arcano e Energize, né? você vê ali, ó quase não falta energia, né? eu tenho que mudar aquele Arcano pra o que lá acho que aquele Furio não vai influenciar aqui não, acho não sei se conhecia, né? não sei se conhecia nessa... volta o controle ali, ó aqui é legal ficar pelo 3 de novo pega o bolo corrosivo é que você mata muito rápido o Acólito, né? olha o Flowzinho, ó ui se fala sobre o Flow, esqueci porque tá vendo, ó não apertei o 3, não sei, né? aí que tá o 3 que é o fundamento da Build aqui, viu? ativo vou pegar o 4 aqui, bora eita... ih, que ruim que eu perdi tudo do Stacklin, né? DX, vamos lá é que todo lugarzinho é muito ruim, meu filho, cara deixa eu colocar aqui deixa eu colocar aqui aí você vê como eu tô jogando, né? eita, rapaz eu tenho que falar pra baixo, vai essa escadinha não tá dando certo, não aqui, ó é muito ruim pra mim pra ele descer, porque é sempre mais fácil tá vindo no Acólito vou espalhar 1 aqui, né? 3 aqui também eu tô com 7x só ó tá vindo, eu tô com o Acórdio agora depois é pelo mais prático porque parece que eu não jogo muito com essa arma vai estar bem melhor depois que eu vou ter tudo tempo com ela morreu prontinho, beleza? bom, espero que tenha gostado do vídeo, gente que eu vou ficar por aqui, tá? vamos pra extração você viu como ele fez o que dá o nosso Satan ai já sabe, né? aperta o 3, maldito se acabar o 3, você dança tá vendo, ó? usa o 3, gente se o 3 da do Nerd desaparecer você viu como a gente morre e passa? o 3 é o fundamento da build, né? ó, legal, ó agora eu vou dar pra mim ó trocando, ó vamos pescar primeiro vamos bater essa opção mais chega chega de brincar aqui com eles tá cá? tá cá? não beleza, vamos lá, vai embora aqui aí eu vou fazer um resuminho pra vocês aqui com relação ao nosso Neza lembra, né? ele precisa do 3 ativo, tá gente? o 3 e 1 o 3 a habilidade 3 a habilidade 1 do Neza é o fundamento pra você ficar vivo, tá? você viu que eu morri lá duas vezes? por quê? falta de atenção porque o que acontece? eu fico invulnerável durante 3 segundos só e isso não tem como você aumentar você percebe lá apanhou usa o Tracer, né? aí quando o escudo gastar tá vendo? eu tenho 2.200 só aqui, tá vendo? então se eu tomar um pouquinho de dano que eu tomar aí já fica já fica vulnerável já show? ó aqui, ó vou mostrar pra ele aqui, ó o que tá acontecendo, ó cadê ele, ó ó, tá vendo? ó ó, tá vendo? ele vai batendo vai tirando no escudo, tá vendo? ó o que eu tenho que fazer assim? fiquei vulnerável, aperto o 3 e solto, tá vendo? aí volto de novo, tá vendo? ó lá de novo, tá vendo? é isso que eu tenho que pensar que eu morri por causa dessa falta de atenção tá? vou apanhando e não tomo dano vai no escudo, tá vendo? ó lá tá vendo? ó lá tá vendo? só que assim acabou o dano aqui no escudo tá? ó lá beleza lógico uma porcentagem do dano você ainda toma, tá gente? ele dá 90% 90% se não me engano da de redução de dano tá? isso também você não quer 100%, né? show? aí a gente vai fazer o quê? formar excesso de aço comprar os adaptadores pegar nossos arcanos e deixar nossas armas muito mais fortes show? então resumindo esse aqui é o nosso tutorial aí de como você tá jogando aqui é... fazendo, né? um percurso de aço uma... uma... uma linha rapaz, o vídeo foi longo, né? uma linha de você tá conseguindo farmar e conseguir deixar o seu personagem forte aí falou gente? deixa o like no vídeo até mais ficou longo, mas não tem jeito é... essa parte valeu, tchau! tchau tchau